pronto, já podemos então iniciar aqui a nossa atividade agradecendo a Deus a oportunidade de poder estar aqui a minha família pela compreensão e pelo carinho de sempre e aos amigos espirituais que estão sempre com muita compaixão nos ajudando e nos fortalecendo sempre que necessário que é sempre, né? Que é sempre então vamos colocar aqui nossos slides nosso tema então é pandemias na visão espírita uma, o mundo de regeneração e a gente então agradece por estarmos aqui bom, então aqui está o tema mais uma vez aqui acaba iniciamos primeiro querendo nos solidarizar com todas as vítimas há muita gente sofrendo em toda parte temos então companheiros perdendo os empregos muita gente sem obter o pão de cada dia muita gente nos hospitais muita gente sem conseguir leitos de hospitais alguns até já com carência de oxigênio temos também companheiros perdendo seus entes queridos enfim, muita gente deprimida, muita gente ansiosa muita gente sofrida, muita gente pensando em tirar sua vida então essa palestra é uma palestra que tenta mostrar o lado positivo de tudo isso o lado da doutrina, a visão da doutrina espírita, o ponto de vista espiritual que é muito diferente do ponto de vista material para trazer algum consolo para nós tá certo? Então e lembrar que Jesus já nos informou no seu sermão profético e nos confortou com seu evangelho de luz e ele até nos enviou o consolador prometido para nos lembrar tudo que lhe houvera dito e nos ensinar ainda mais e lembrar, pessoal, que nós somos super-homens, não é? super-moças a gente não tem que ter medo de nada nós somos indestrutíveis nós não pertencemos nem a esse mundo que nem ele nós somos a extraterrestre, Jesus fala vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria e é verdade, não é? assim como super-homem, nós somos espíritos que podem voar melhor do que ele que apenas enxerga através das paredes nós podemos atravessar as paredes e ir para outros mundos e poder conhecer o nosso pai que eu não sei se o super-homem ainda conhece muito bem mas certamente faz o que ele pediu então nada de preocupação o corpo nada mais é do que uma roupa e para entender sobre esse assunto sobre as pestes, não é? que é o que a gente está vivendo agora uma peste coletiva é lembrar do livro dos espíritos vai ficar como dever de casa vocês lerem todas essas perguntas na íntegra a gente fez um resumo então do item flagelos dos destruidores que está no capítulo lei de destruição que vocês precisam conhecer vale a pena a Fede até publicou acho que tem um microfone aberto aí de vocês se puderem fechar facilita aqui para todos escutarem melhor então a gente vai ter as perguntas 737 a 741 então são só cinco perguntas vamos fazer esse esforçozinho em estudar aproveitar esse tempo mais livre e lembrar que os livros espíritas que você não possui estão todos para download gratuito inclusive no site da Fede e muitos outros também com várias traduções, tá? então vamos lá no resumo o item flagelos que em espanhol foi traduzido como calamidades mas flagelo é um chicote, não? flagelo é realmente aquilo que eram as pessoas eram recebendo chibatadas o próprio Cristo, não é? então o 737 com que fim Deus fere a humanidade através dos flagelos destruidores qual o objetivo, então? é fazermos progredir mais depressa e os espíritos dizem que eles são necessários para uma rápida melhoria geral e que avançamos em alguns anos o que teria levado muitos séculos então é como se fosse um turbo, não é? um supletivo ali para a gente fazer em um ano oito anos de primeiro grau então é puxado, é pesado, é sofrido é aquele cursinho para a gente passar no vestibular, no Enem agora passar no concurso e é bem puxado a matéria é bem corrida e a gente tem que se apressar então mas tem o benefício de avançar em pouco tempo, muitos séculos mas Kardec pergunta mas Deus não poderia empregar outros meios não tinha outro jeitinho de fazer a gente evoluir, não? sem ser tão sofrido e aí os espíritos dizem que Deus oferece outros meios de evoluir através do conhecimento do bem e do mal todos os dias o homem que não os aproveita então é necessário diminuir o orgulho fazendo sentir sua fraqueza porque a gente ainda é muito orgulhoso a gente se acha ainda muito superior muitos de nós não acreditamos nem em Deus como eu durante 12 anos não acreditei em Deus se não fosse o sofrimento eu diminui o meu orgulho que é gigantesco e também a gente ter essa consciência ainda tem o microfone aberto pessoal vamos verificar será que é o meu aqui do computador? não ele está fechadinho aqui então a gente lembrar que nós somos ainda temos esse maior defeito junto com o egoísmo o orgulho e o egoísmo então a gente se achar superior aos outros achar que pode condenar pode julgar se achar vítima quando não somos estamos apenas colhendo as consequências de nossos aços vocês podem formular perguntas tanto no Instagram quanto aí no Zoom a gente vai ter cerca de 15 minutinhos para tentar responder as perguntas e respostas eu pergunto se a gente tem que encerrar a meio dia porque a gente teve tanta apresentação tanto vídeo eu me programei os slides aqui para 1h15 mas se precisar a meio dia a gente corre um pouco mais tá bom? não pode passar de meio dia que todo mundo vai adorar não tem problema meu avão meu avão a Marilene já autorizou eu tinha até anotado na agenda que seriam duas horas mas tudo bem obrigado Marilene a gente não avança muito para não comprometer o almoço de todos então eles lembram que uma vida é apenas uma fração de segundo diante da eternidade dos séculos e é um ensinamento que vai nos servir no futuro então ó é um curso que a gente está fazendo que vai a gente vai aprender muito com ele e o corpo nada mais é do que uma roupa e na 738B eles falam que haverá grande recompensa com a condicional qual é a condicional? se suportarmos o sofrimento sem murmurar sem se queixar sem se lamentar sem se desesperar eu trouxe a íntegra aqui para vocês verem que é verdade isso se considerasse a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito não lhe daria tanta importância em outra existência em outra vida essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar é o bem sofrer e o mal sofrer que a gente tem lá no evangelho segundo o espiritismo sofrer com revolta com desespero com lamentação com queixa esse sofrimento serve mas não é o melhor o melhor é o bem sofrer com paciência com fé com resignação com confiança em Deus que é isso que a gente também mais precisa confiança no Pai Celestial eles dizem que os flagelos são provas são testes são avaliações não vamos tirar zero nessa prova pessoal vamos tirar dez eles são exercícios de inteligência desenvolvimento de tanta coisa nova vacinas de paciência de amor ao próximo de resignação de abnegação e desinteresse continuar com a caridade ao amor ao próximo semente de luz continua com o trabalho social então dá uma passadinha lá deixa rapidamente as suas doações que serão muito bem-vindas material de higiene também para os assistidos que estão sofrendo mais ainda nesse período mais ainda alguns perderam completamente a renda está aberto para receber que horário lá Marilene para receber doações abre o microfone olha nós temos o brechó que a partir de segunda-feira é de 10 às 17 horas e na brechó de 10 às 17 horas todos os dias no sábado de 10 no sábado de 10 às 14 e na segunda nós estamos lá de 7 e meia da noite às 21 horas que nós temos temos um grupo de desobsessão e de tratamento com distanciamento tem 15 cadeirinhas lá separadas e com continua funcionando na sábado de sessão é Sérgio Castro fazendo estudos do evangelho 20 minutos e as doações pode doar qualquer hora tem gente lá para receber qualquer hora de 10 às 17 no brechó e na segunda de noite de segunda a sexta segunda a sexta a noite também tá? a noite também que tem gente lá na casa segunda a noite também segunda a noite os outros dias não não é só segunda agora o telefone 3553 3553 6555 3553 6555 6555 pronto liga lá para se informar e tem a página da casa também no facebook tem youtube entra em contato lá pelo facebook também instagram também é toda moderna essa casa a vida do bem de amiguinhos obrigada 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 vamos lá então pronto pode já voltar e fechar o seu microfone quando precisar eu te peço socorro de novo então lembrar que Kardec explica no comentário da 738b que a única diferença é que morrem várias ao mesmo tempo porque eu não sei se vocês estão sabendo pessoal todos nós morreremos um dia de uma maneira ou de outra não é? então voltaremos para casa que maravilha graças a Deus vamos deixar de sofrer tanto aqui na tela vamos voltar para a nossa verdadeira casa para a nossa verdadeira família que é a família espiritual apesar que devemos amar a nossa família física também sanguínea e a nossa e não sanguínea também os agregados nossa negligência pode agravar os flagelos pode prejudicar então ia ter uma chuva muito grande e se a gente entupiu os bueiros se a gente destruiu as matas ciliares aquelas ao redor dos rios e é que a lixente vai ser muito mais prejudicial do que se ela fosse se a gente tivesse feito a nossa parte então a nossa imprudência pode agravar enquanto que a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles pode prevenir as secas através da irrigação transposição de rios como foi feito em vários governos demorou mas chegou enfim tantas outras atividades que a gente pode fazer porque as secas os invernos muito prolongados a gente pode também atenuar as pestes nem sempre a gente pode mas podemos combater com vários medicamentos vacinas e terapias intubação etc e temos também os médios de higiene que a gente com o nosso avanço a gente pode evitar então vamos usar máscara distanciamento social se a sua cidade está em lockdown vamos obedecer as autoridades eu acho que é necessário por alguns dias se você pode fique em casa se você pode fique em casa é o que parece ser o mais sensato os espíritos não falaram nada disso mas vamos seguir então a obediência às autoridades sim isso vamos obedecer vamos obedecer aos nossos homens aí que estão à frente do comando então e ao mesmo tempo uma parte deles só a gente pode prevenir pois há flagelos que estão nos designos da providência ou seja quando a gente está atrasado na escola a gente não quer repetente ai Deus vamos dar um turbo aqui nesse aluno vamos permitir um supletivo para ele para ele avançar e acompanhar o resto da turma e chegar mais rápido nos mundos superiores na verdade como a gente vai ter um mundo de regeneração e a doutrina espírita nos ensina então que tem uma escolha das provas as provas físicas que a gente vai passar não as provas morais mas lá na questão 258 seguintes Kardec pergunta se os espíritos antes de reencarnar se eles antevêm o principal tipo de gênero de provas que irão passar aqui na terra e muitas vezes até o tipo de morte a gente sabe pela escolha daquela vida que a gente fez então a gente vê que existe uma programação reencarnatória como o próprio Cristo nos disse até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso está bem facinho de contar não dê mais pois valeis mais do que muitos pássaros homens de pouca fé quantas vezes Jesus disse para a gente não ter medo não ter mais pequeno rebanho porque dá vontade de meu pai que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca vamos confiar no mestre ele está no comando ele é um Cristo é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros ele está no comando seguindo as ordens do nosso pai celestial e olha que coisa curiosa na 853 a gente aprende que fatal no verdadeiro sentido do termo só o instante da morte chegar desse momento de uma forma de outra não podeis livrar-vos dele então chegou a hora da nossa desencarnação que está programada não tem como escapar na 853 a Kardec pergunta assim qualquer que seja o perigo qualquer perigo que nos ameace não morreremos se a hora da morte ainda não chegou o mesmo que tenha toda essa problemática que a gente está vendo hoje não não perecerá não morreremos e tem disso milhares de exemplos tem gente que leva seis tiros e não desencarna quando porém chegar a hora da tua partida nada poderá impedir que partas nada Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra e muitas vezes teu espírito também o sabe olha aí já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência por ser fatal a hora da morte seriam inúteis as precauções que tememos tomemos para evitá-la então oito, cinco, quatro perguntam se a gente deve tomar precaução usar máscara, etc não não é são inúteis, não pois as precauções que tomais são sugeridas com o fim de evitar a desamorte que vos ameaça são dos meios empregados para que ela não ocorra então para que a gente desencarnar na hora certa a gente tem que escutar também as precauções que não são sugeridas pelos encarnados e também pelos desencarnados então pessoal excetuando-se os casos de quando a gente tira a nossa vida e de não seguirmos as precauções que nos são sugeridas só morreremos no período programado mas não seguir a precaução também não é considerada a gente eu não gosto de falar essa palavra na internet porque senão o YouTube não divulga muito no Instagram também não mas aquela palavra que começa com S é tirar a nossa vida então a gente evitando-se esse caso do S de não seguir a precaução e não seguir a precaução não é tirar não é sinal de S não tá não é não é S não não é não porque só há S diz o livro dos espíritos quando há intenção e quando a consciência é perfeita do há tem muita gente ignorante tem muita gente que nem tem dentro de vida essas coisas e ainda bem não tá querendo tirar sua vida é claro que todos né todos que tiraram a sua vida serão amparados e terão novas chances mas eles atrasam sua evolução distanciando-se dos seus fazem sofrer muito seus familiares e amigos colhem sofrimentos completamente evitáveis irão repetir irão ter que repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do S de tirar sua vida então viver ainda é a melhor solução então você tem certeza que você quer passar por esse desemprego por essa quebra financeira de novo eu não gostaria você tem certeza que gostaria de passar por essa doença psiquiátrica grave esse transtorno bipolar grave que você tem essa depressão bipolar grave esquizofrenia não eu não quero tem certeza que é passar por a perda de um ente muito querido como um filho novamente de ter uma uma doença terminal de sofrer na velhice não vamos liquidar essas contas vamos chegar como um vencedor que venceu as lutas e não aquele fugitivo que se ausentou da prisão antes do tempo porque a terra os espíritos também comparam ela não só a um lar a um templo a uma escola a um reformatório mas também a um presídio e até a um purgatório então a gente está aqui para sofrer pessoal não vamos querer a felicidade absoluta a gente vai ter momentos de felicidade como agora o aniversário da casa a gente está nesse momento de grande alegria cercado pelos amigos não é mesmo de maneira virtual mas sentindo o calor dos amigos espirituais também ao nosso redor estão muito felizes certamente no grande sofrimento de Chico Xavier qual foi o conselho de Maria de Nazaré para ele que Emmanuel conseguiu um conselho para ele tudo passa e isso também passará ele pregou um cartaz na casa dele colocou no quarto outra vez que ele acordava lembrava daquele grande problema que ele estava passando ele viu o cartaz tudo passa isso também vai passar tudo passa eu passei por uma quebra financeira uma depressão muito grave e passou parece que foi apenas um sonho um pesadelo vocês vão lembrar desse episódio desse ano e pouco agora como sendo apenas um pesadelo que aconteceu mas já acabou a gente vai esquecer vai esquecer vamos nos ocupar com outras coisas maravilhosas então leiam lá o item lei de flagelos destruidores no capítulo lei de destruição e olha Kardec também estudou sobre essas pestes eu vou evitar a palavra também que começa com P para que vocês sabem qual é que está na moda na revista espírita de novembro de 65 tem lá o item o espiritismo e o cólera que ele pode se tornar um problema coletivo teve uma epidemia de cólera em 1845 1860 e lá os espíritas de Constantinopla escreveram com Kardec dizendo que eles estavam sendo preservados e tal como se fosse uma coisa muito boa mas e aí Kardec mas será que os espíritas tem privilégios? não os espíritas não temos privilégios não vamos cuidar da saúde tá pessoal vamos ser prudentes como Jesus falou ser de mansos como as pombas mas prudentes como a serpente e a doutrina espírita eles complementam dá uma força moral que auxilia a se preservar das doenças dá aquela calma e a serenidade que nos fazem suportar essas provas com muito mais tranquilidade ele diz que devemos Kardec diz expressamente que devemos seguir as medidas sanitárias obedecer as autoridades eu estou acrescentando aqui e ele ressalta a importância da serenidade da oração da prece então não vamos nos desesperar vamos tomar cuidado com essa quantidade de notícias trágicas vamos aproveitar para ler a codificação para ler as obras de Chico Xavier e outras vamos aproveitar para assistir palestras como agora participar dos estudos virtuais para fazer evangelho lá vamos nos fortalecer espiritualmente e não o contrário não nos desesperar lá o espírito do Dr. Demer que foi médico de Kardec aqui na Terra no mundo espiritual ele ressalta a importância da higiene de evitar os resfriados olha aí está resfriado junto com esse problema agora é pior então tomar vacina da gripe também é útil alguns estão dizendo que até a tríplice viral ajuda eu tomei por via das dúvidas eu tomei é baratinha tomar de novo não faz mal de evitar o medo de evitar o medo olha aí o pânico acrescenta e melhorar o temperamento espiritual através dos pensamentos das emoções e das palavras vamos divulgar nas nossas redes sociais mensagens positivas tem muita gente divulgando o negativo não precisa mais não precisa mais gente o Chico dizia que o mal na verdade é um bem mas só mais tarde nós reconheceremos isso que o Espírito Samuel explica que é um flagelo então um supletivo um intensivo que a gente está fazendo ainda tem um microfone aberto eu solto um microfone aí que gosta de aparecer se quiser participar você fechou foi o meu você é muito espertinho acho que você devia fazer a palestra Benjamin então e ele fala que ele se proporciona então um grande salto evolutivo se a gente descobrir a lição do momento nós vamos dar um grande salto espiritual e aproveitar o estudo que a gente está fazendo e esse estudo também é o que a gente tem que fazer aqui dentro de casa e então o Divaldo também fala uma coisa interessante lá na Conferência Espírita do Paraná ele falou que esse problema agora evitou uma grande guerra então foi uma coisa positiva e já tivemos outros muito mais graves pessoal peste bubônica gripe espanhola as guerras bombas atômicas fomes muito grandes na Europa depois da guerra etc e ainda na Ásia muito lugar lá na China então o pessoal come tudo que tem até incertos porque além do hábito alimentar é o desespero não tem que comer muito lá não e temos como prevenir através das medidas de higiene do distanciamento fortalecer a imunidade através do da vacina espiritual dos bons pensamentos dos sentimentos da prece emagrecer eu estou fazendo dieta emagrecer nesse período eu já estou fazendo dieta para emagrecer porque ajuda vamos ajudar a emagrecer também e ela leva sobretudo os que já viveram mais uma parte dos sofridos os que já não precisam mais sofrer aqui na Terra que já cumpriram as suas provas que a gente então sabe olha aqui esse quadro esse quadro comparativo desses períodos que nós já tivemos no planeta olha lá pena que não dá para mostrar aqui direitinho mas olha quantos outros problemas a gente está aqui embaixo a gente está aqui a menos que a grande praga que foram 3 milhões de pessoas a peste olha quantas outras muito piores e muito maiores como a peste bubônica que foi entre 75 a 200 milhões de pessoas a varíola também que foi uma guerra para implantar a vacina vejam lá então a gente não está tão ruim assim a gente não está tão ruim a gente está em nono lugar está caminhando ainda está avançando mas ainda está em nono então vamos ver será que a gente está numa prisão ou num templo de iluminação está fazendo isolamento ou recolhimento como os grandes mestres sempre faziam Jesus se recolher no alto das montanhas para orar para meditar para todos nós devemos fazer autoconhecimento também aproveitar esse período também não é foi preciso cancelar as viagens para fora não foi para fazermos a grande viagem para dentro a viagem do autoconhecimento e será que nós temos uma residência ou um lar vamos fazer um lar na nossa casa não só uma uma residência não é e sairemos melhores desse período sim se a gente aproveitar as lições agora tem perigos e cuidados por exemplo bebida alcoólica enfraquece a imunidade então nada de beber muito muito cuidado com o álcool é pior das drogas o aumento da violência familiar o desgaste das relações familiares a polarização a maledicência e o ódio nas redes sociais polarização até sobre o tratamento precoce o atendimento inicial eu acho isso um absurdo politizaram tudo tudo não deveria tem discursos contra o distanciamento social quando ainda é necessário naquela cidade a gente viu que funcionou em várias cidades tudo indica pelo menos é o que a gente sabe pela imprensa chamar de vírus chinês não é adequado porque imagina agora estamos dizendo que é a cepa brasileira essa variante brasileira se tivesse surgido no Brasil é o vírus brasileiro as pessoas ficarem como ficamos com os chineses no início com aquele estigmatismo ah não você é chinesa cuidado será que você veio lá da China bloquearam tudo com razão também e perigos de cuidados falta de remédios equipamentos de proteção cuidado com as psicografias não espíritas muitos espíritas divulgando psicografias que a gente vê que não são espíritas a linguagem completamente diferente espiritualista algumas informando datas dizendo que a pandemia vai acabar de atal pessoal o espírito superior não dá datas específicas é um indício um indício de mistificação então cuidado vamos divulgar isso a pessoa acha que a gente acredita em tudo aquilo que espírito é aquilo não mensagem com datas específicas jovens adoecendo prisando de UTI respirador ocupando vagas que poderiam salvar os outros se você acha que você vai vencer isso direitinho porque você está bem de saúde mas você vai ocupar um lugar no hospital que podia estar sendo usado por uma outra pessoa mais necessitada uma pessoa pobre uma pessoa idosa uma pessoa imunodeprimida um paciente de câncer você tem certeza que quer fazer isso? cuidado que a gente tem com os nossos familiares com nossos filhos nossas mãezinhas paizinhos lembrar que sarampo e gripe e outras doenças que o distanciamento evita também matam está evitando muita gente morrer dessas doenças também e há muitos benefícios é um estímulo ao despertar espiritual à evolução nos prepara para o período de mundo de regeneração que se aproxima não é? e você prefere um supletivo de um ano e meio dois anos ou um curso de oito anos eu prefiro de um ano e meio é um remédio excelente mas muito amargo mas vai nos curar estamos quitando débitos de vidas passadas também então estamos liquidando aquelas promissórias estava tudo lá através desse sofrimento né? vamos chegar muito melhor no mundo espiritual na condição muito mais feliz também o fim do sofrimento na vida física a grande maioria das mortes é inconsciente quem está entubado está inconsciente está com a medicação não está lúcido é bom para leituras edificantes fazer cursos online inclusive estudos espíritas várias casas praticamente todas estão fazendo tem museus abertos a visitação visual tem pais cuidando mais dos filhos mais conversas entre familiares tem papai para DR para discutir a relação com o esposo com o marido valorizar a presença dos amigos com o companheiro também estamos fazendo preces muito fervorosas é um convite a espiritualização nós vamos ter o benefício de arrumar a nossa casa de ajudar a esposa de fazer atividade física de arrumar na casa e também ginástica localizada não é que a gente puder dar uma caminhada em algum lugar também passa valorizar a esposa valorizar os empregados como é difícil cuidar da casa muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais mais e novos palestrantes maravilhosos mesmo a distância que a gente não conhecia na verdade e também as casas espíritas todas modernas quando terminar esse período a gente vai continuar transmitindo tudo ao vivo assim ó show novos hábitos de higiene a questão de apertar as mãos é muito perigoso não devemos mesmo quando acabar vamos parar de apertar as mãos é muito sujinha não é vamos fazer só o comprimento eu faço assim dou um abraço assim virtual que é melhor do que até fazer assim é perigoso porque depois você bota a mão aqui no olho não é então nada de fazer assim também não tá um pé pode mas bate o sapato e suja o lugar não é máscaras também etc não é usar nos transportes coletivos máscaras como os orientais fazem há muitos anos aprendemos a usar redes sociais transmitir ao vivo manter um setup que em casa tem luz tem três celulares tem dois monitor aprender a poupar que a gente não tem o hábito de ter uma poupança precisa o Chico recomenda até um senhor que teve tuberculose que foi vice-presidente da Federação Espírita da Modominião Espírita Mineira refugiu o nome dele agora um grande trabalhador publicou livros inclusive muito jovem ainda e ele recomendou que ele guardasse se tivesse uma poupança porque aquele dinheiro ia servir muito para ele e para sua família no momento de dificuldade melhoria dos hábitos alimentares claro que a gente não vai deixar de fazer caridade por causa disso não né pessoal poupar mas fazer caridade melhoria uma reservazinha estratégica melhoria dos hábitos alimentares em muitos lugares não é e boas mudanças eu vi navios de guerra transformados em hospitais uma fábrica de mísseis em Israel produzindo respiradores eu vi a turbina de um caça de um avião de guerra adaptado a um caminhão lá na Rússia fazendo desinfecção das ruas eu vi guerreiros os militares fazendo desinfecção de hospitais levando inseridos de oxigênio os guerreiros ajudando em toda parte que coisa maravilhosa não é então além da segurança etc do nosso país de outros a criação de mais leitos os leitos de um dia se multiplicaram muito mas mesmo assim estão lotados pessoal e aqui são de mais equipamentos novos tratamentos novas vacinas produção de novos conhecimentos que evitarão novas pestes como a gente está vivendo agora não é e mais teletrabalho com vários benefícios eu estou aí a Fernanda também de teletrabalho tem menor trânsito menores gastos mais tempo livre para a família para a espiritualização você tem mais tempo livre agora aproveite não é se você está de teletrabalho atividade física também a gente gastava tantas horas no trânsito não é tanto tempo menos acidente de trânsito menos acidente de trabalho menor violência nas ruas não é nós temos 60 mil homicídios por ano menor poluição evolução tecnológica nossos programas aqui o Zoom que a gente está usando o Teams o Meet Extreme Art que eu ia tentar usar hoje mas não deu certo robôs e equipamentos mais gente usando as redes sociais a valorização dos profissionais de saúde sendo aplaudidos em público das vacinas tem gente que ainda tem resistência às vacinas eu não tenho eu acho que a gente tem que preservar a saúde tudo indica que funciona não tem pesquisas dos idosos da pátria e felizmente o Brasil tem tido condições de ajudar não é muito dinheiro mas tem tido condições de ajudar para a gente ter um sofrimento menor teve muitos problemas evitados como festas e carnavais equivocados cancelados ou pelo menos adiados bares boates e motéis fechados fumantes parando a desintoxicação dos encarnados e dos espíritos vampirizadores de álcool drogas e sexo está mais fácil no período de distanciamento eles não podem mais ir para os bares para os motéis para os boates enfim nada contra dançar eu adoro dançar e sacrifícios muito nobres como uma idosa de 90 anos que cedeu um respirador a um jovem e retorna ao mundo espiritual como vitoriosa médico de 98 anos que continua visitando pacientes dos profissionais de saúde dos militares dos faxineiros todo mundo que está aí ajudando então a gente lembrar qual o bem maior na questão 646 de Unidos dos Espíritos Kardec pergunta se o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições em outras palavras há diferentes graus há diferentes valores no bem que a gente faz tudo bem que a gente faz é tudo igual é igual da Marilene se a gente fizer tudo que ela faz não o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo então os profissionais de saúde trabalhando nessa luta agora muito mais difícil e perigosa para eles também muitos desencarnaram eles faleceram então é mais valiosa não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa por exemplo dar uma palestra dessa para vocês aqui da minha casa com todo o conforto aqui em Brasília está fresquinho que maravilha ventiladorzinho aqui ligado para não ter problema pessoal o bônus o salário vai fazer o trabalho da turma que está lá no Semento de Luz inclusive presencialmente não brechou não deixa a casa fechar ajudando fazendo os trabalhos sociais desobsessão para quem está sofrendo muito pensando em tirar a sua vida um trabalho muito maior um valor muito maior pessoal quem está acompanhando no Instagram quiser ver os slides acompanha lá no YouTube e no Facebook e acho que talvez até no Instagram também do Semente de Luz é Casa Semente de Luz aí você vai ver todos os slides que aqui no Instagram não estou podendo mostrar Deus leva mais em conta o pobre que repartiu seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra Jesus já disse isso a propósito do homem e da viúva pobre que deu muito mais do que todos os outros ricos que estavam lá sacrifício dos serviços ditos não essenciais de todos que estão colaborando vejam lá na gripe espanhola que é a influenza que é o H1N1 algum primo dele aí o sacrifício de Eurípides Barçanú que desencarnou com 38 anos trabalhando tanto atendendo todos os doentes incansavelmente até ele mesmo adoecer e trabalhar mesmo assim ele vai dizer eu se virei deixe o meu corpo enquanto ele me for útil olha a visão de espírito do meu corpo a gente fala eu não eu sou o espírito não o meu espírito não o meu corpo a gente não fala meu espírito eu espírito eu espírito e a solidariedade marmitas para as pessoas em condições de rua para os caminhoneiros hotéis acolhendo profissionais de saúde para eles não precisarem voltar para casa e contaminar seus familiares imigrantes idosos carantes também sendo acolhidos doações de empresas de máscaras os equipamentos agradecimentos públicos aos profissionais de saúde países como a Índia doando vacinas para as nações pobres ali ao redor dela a Alemanha enviando os Estados Unidos também para o Canadá e para o México a Alemanha enviando equipes médicas para Portugal Portugal passou um período muito difícil mas graças ao fechamento o fechamento o lockdown ela melhorou muito Israel tudo os Estados Unidos melhora muito também é difícil é muito duro mas é útil se a gente puder fazer pelo menos alguns dias vale a pena a Áustria recebendo pacientes lá de Portugal Estados recebendo pacientes transferidos lá de Manaus de outros Estados agora o Espírito Santo recebeu muita gente mobilização de várias pessoas artistas por oxigênio para Manaus vamos fazer novas campanhas que está faltando em outros lugares também agora no interior de São Paulo recentemente e quais seriam nossas orientações a prudência a cautela e a previdência como Jesus recomenda e será que deveríamos fechar as casas espíritas pessoal os trabalhos grandes agora estão proibidos em vários estados e eu acho que é necessário é minha opinião pessoal nunca vi na doutrina espírita nenhum estudo sobre esse assunto mas eu acho que é certo mas tem assistência assistência social não pode parar então se a gente puder continuar com assistência vamos fazer a gente faz um trabalho de visita aos presídios de jovens as unidades de internação aqui em Brasília está suspensa a visita mas a gente estava visitando enquanto foi permitido o auxílio doar sangue tem muita falta de sangue muita gente hospitalizada recursos financeiros doações empréstimos para os nossos empregados para os nossos amigos que estão precisando mas sem juros pessoal se a gente puder prece escuta evangelional obediência às autoridades a vacinação espiritual pelos pensamentos sadios e orações vamos promover então o espírito tem que promover a paz a serenidade a solidariedade o consolo o esclarecimento e a divulgação do evangelho e da doutrina espírita sobretudo para aqueles que perderam a fé e olha a questão do medo lá na revista espírita também de outubro de cinquenta e oito o mal do medo esse item lá que é um doutor chamado doutor F Kardec não não divulgou o nome porque ele saiu na imprensa foi o caso de um ele ganhou uma garrafa de rum muito cara muito bacana de uma pessoa muito querida dele e ele esqueceu no coxo no carro na carruagem e aí ele quando chegou lá ele disse meio esquecido vou lá perguntar se os cocheiros encontraram ele perguntou os cocheiros vocês viram que alguma garrafa aqui que eu deixei na carruagem e aí ele disse não ninguém encontrou só lhe avisa que se encontraram não beba porque é um veneno muito forte é muito perigoso aí disse que depois de algum tempo apareceram três três passando mal não é porque beberam o rum o excelente rum se é que bebida alcoólica a gente pode chamar de excelente não é e aí passando mal achando que ia morrer e ele foi difícil convencer o doutor convencer que era olha o medo como nos adoece Emmanuel fala no pensamento e vida que o pensamento sombrio adoece o corpo são o corpo sadio e agrava os males do corpo inferno então cuidado com o medo então vamos agora para o rumo do mundo de regeneração vamos lá então tem uma bibliografia de vários livros que a gente vai utilizar hoje aqui a gente vai citar sobretudo obras póstumas a gênese caminho da luz além do novo testamento então nós vamos ver aqui a classificação dos mundos os exilados de capela como é que são os mundos regeneradores crianças índigo versus a nova geração apocalipse na visão espírita tem seminário só sobre apocalipse na segunda interpretação espírita pessoal procurem depois lá no meu youtube o canal é Nazareno Feitosa então vocês encontram lá mais de mil palestras espíritas tá bom vários temas diversos mais de 300 temas tem apocalipse o de que precisa o espírito só se salvar o que a gente vai aprender hoje então lá no capítulo terceiro do evangelho segundo o espiritismo chamado há muitas moradas na casa de meu pai a gente vai ter lá os mundos de expiação e provas como é a terra e os mundos regeneradores além da classificação deles né e a gente lembra da fala de Jesus que Kardec traz não se turbe não se perturbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse já eu vou lhe teria dito pois eu vou para vos preparar lugar depois que tenha ido e que vos houver preparado lugar voltarei e vos retirarei para mim a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais como está em João capítulo 14 1 a 3 então lá a gente tem os diferentes estados da alma na raticidade dizendo que a casa do pai então é o universo e as diferentes moradas são os diferentes mundos que são diferentes de acordo com a qualidade dos espíritos também tá bom independentemente da diversidade dos mundos essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso feliz ou desgraçado do espírito na raticidade também nisso portanto há muitas moradas então não embora não circunscritas nem localizadas por exemplo aí a Marilene ela já está num mundo superior né cheia de alegria dela entre os miasmos cheia de Deus né cheia da inspiração dos bons espíritos muitos outros trabalhadores também assim né eles já estão num mundo diferente esse pessoal do Semento de Luz é muito mais refluído mas nós não que somos mais atrapalhadinhos não a gente está ocupado cheio de estresse cheio de sofrimento desesperado né então é como um outro mundo é como se estivesse num mundo já de regeneração e a gente ainda está num mundo de expiação em provas né o Benjamin também com esse vozeirão dele você vê como ele fala com aquela empolgação fala do fraternidade sem froteiras aí com tanto carinho e as diferentes categorias de mundos habitados então didaticamente Kardec classificou em cinco tipos os mundos primitivos destinados a primeiras encarnações da alma humana depois os mundos de expiação em provas onde domina o mal é o nosso é o segundo pior mundos de regeneração terceiro nos quais as almas que ainda tenham que expiar do que purificar aurem novas forças repousando as fadigas da luta os mundos ditosos ou felizes onde o bem sobrepuje o mal e os mundos celestes ou divinos habitações de espíritos depurados puros onde exclusivamente reino bem então a gente vai chegar lá um dia vamos aproveitar esse turbo aí desse período agora de doença coletiva e lá no caminho a caminho da luz de Emmanuel para o Chico Xavier a gente tem no capítulo terceiro as raças adâmicas Emmanuel vai dizer que já teve outras raças aqui na terra e uma delas é a raça adâmica então quando chama Adão na Bíblia é uma raça que começou a chegar aqui a povoar da terra a povoar a terra aí ele vai falar do sistema de capela então uma constelação chamada capela cocheiro ou cabra é a mesma coisa um mundo lá muito parecido com a terra um mundo de expiação e provas já estava na transição planetária para mundo de regeneração e os espíritos que não quiseram acompanhar ou não puderam acompanhar pelo seu estado evolutivo aquela evolução emigraram aos milhões para vários mundos como a terra mundos de expiação e provas foram acompanhados por Jesus com todo o seu carinho então e vieram aqui em quatro grandes grupos entre outros quatro grandes grupos os hindus os hebreus deixa eu ver se tem aqui no slide não está aqui não os hindus os hebreus a raça os os hindus os hebreus me ajuda aí pessoal que eu esqueci algo ali o pessoal os áreas não é e também faltou um aqui os egípcios os egípcios os quatro grandes grupos que vieram para cá mais ou menos naquela época tem pesquisa mostrando que surgiu naquela região mesmo a humanidade recentemente é muito interessante os primatas assim mais evoluídos não é dar aquele salto evolutivo com a chegada daqueles espíritos mais evoluídos mas foi um como fosse o paraíso perdido capela aquele mundo em capela já era um paraíso para eles já tinha antibiótico já tinha vacina a vida era muito melhor tinha ar-condicionado carro automático não é tinha transporte coletivo tinha muito entretenimento tinha até whatsapp não é tinha zoom tinha essas coisas maravilhosas instagram para a gente se divertir não é distrair isso aqui é um perigo não ficar viciado nesse negócio não vamos estudar né pessoal não é fazer o bem então lá há muitos milênios um dos orbeis de capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre eram alguns milhões de espíritos rebeldes e aí Jesus fala ele fala aqui referindo-se a Jesus que Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobrava na terra envolvendo-as no alo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites a misericórdia e a caridade de Jesus são sem limites pessoal né vamos lembrar disso da sua misericórdia abençoou-lhes as lágrimas santificadoras fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos vitórias do futuro e prometendo-lhes sua colaboração cotidiana cotidiana e sua vinda no porvir no futuro eles reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido dos firmamentos distantes por muitos séculos não veriam a suave luz da capela mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados possuem imensa misericórdia e aí eles ficavam lá observando os ácidos lembrando de onde vinham e aí também tem a lenda dos anjos caídos não eram anjos eram espíritos mais evoluídos intelectualmente mas que reencarnaram aqui entre aqueles hominídeos entre aqueles primatas um pouquinho mais evoluídos na idade da pedra parece que eles chegaram aqui mais ou menos na época glacial por isso que haverá choro e ranger de dentes como Jesus fala ranger de dentes até de frio eles chegaram aqui morrendo de frio porque estava no finalzinho da era glacial que a gente teve aqui na terra entre várias eras glaciais então quatro grandes grupos já mostramos aqui então o que é que são os mundos regeneradores lá no evangelho então no item 17 desse capítulo 3 isso que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos e chegaram aqui morrendo de frio então parece que a gente está justificando olha que maravilha depois a gente vai logo para o mundo feliz alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar então é a alma arrependida são espíritos arrependidos não são espíritos superiores ainda sem dúvida em tais mundos o mundo ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria a humanidade ainda experimenta vossas sensações e desejos mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos dessas nossas imperfeições morais isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração da inveja que a tortura e a inveja faz mal para a gente do ódio que a sufoca em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor perfeita equidade justiça preside as relações sociais todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele cumprindo-lhe as leis nesses mundos todavia ainda não existe a felicidade perfeita mas a aurora da felicidade a gente já vê aquele amanhecerzinho da felicidade o homem lá ainda é de carne por isso sujeita às vicissitudes aos revés aos problemas de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados ainda tem de suportar provas porém sem as pungentes angústias da expiação pessoal a gente vai ter prova mas a gente vai ter aquela expiação que a gente tem aqui essa purificação de sofrimentos terríveis que a gente passa esses resgates esses ressacimentos é uma palavra muito boa para isso comparados a terras esses mundos são bastante ditosos bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los pois que eles representam a calma após tempestade a convalescência após a moléstia crua contudo menos absorvido pelas coisas materiais o homem divisa ele enxerga melhor do que vós o futuro compreende a existência de outros grosos de outras alegrias prometidos pelo senhor aos que deles se mostram indignos quando a morte lhes houver de novo ceifar dos corpos a fim de lhes outorgar a verdadeira vida então liberta a alma pairará acima de todos os horizontes não mais sentidos materiais e grosseiros somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emana mas há nesses mundos ainda falível o homem então a gente ainda vai poder se equivocar e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império não avançar é recuar se o homem não se houver afirmado bastante no acenda no caminho do bem pode recair nos mundos de expiação onde estão novas e mais teríveis provas o aquardo contemplai pois a noite a hora do repouso e da prece a boba da azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhes que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra vamos pedir mas temos que merecer vamos fazer a nossa parte disse Santo Agostinho em 1862 essa mensagem que a gente leu e no livro regeneração da humanidade no livro Albas Póstum aliás tem uma mensagem chamada regeneração da humanidade e ele vai dizer o seguinte os acontecimentos se precipitam com a rapidez razão pela qual já não dizemos como antigamente aproximam-se os tempos agora dizemos os tempos são chegados então lá em 1866 quando teve essa mensagem os tempos de transamplanetária já chegaram da transformação dizem que até começou cem anos antes da chegada do espiritismo tudo que está predito no evangelho tem de cumprir se neste momento se cumpre conforme reconhecer eles mais tarde então esse período que a gente chama de apocalipse já iniciou há muito tempo desde o passado vamos até mais à frente até essas transição planetária ali dizem que a gente está na última taça agora nesse período graças a Deus se não tivesse mais ainda e não haverá dilúvio cataclismo subversão esse é um resumo não haverá dilúvio cataclismo ou subversão geral dos elementos do globo não veréis milagres para que haja transição não veréis milagres nem prodígio nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente atribuído essas palavras não olheis para o céu em busca dos sinais precursores o espírito falou que no ano 2000 em 92 já daria para ver com o olho nu um planeta que ia se aproximar da terra no ano 2000 a Europa estaria submersa o eixo da terra se inclinaria dois textos da humanidade a perecer ele não é espírita ele é espiritualista ele jamais declarou espírita é considerado por muitos um pseudo sábio então eu tenho muita reserva com a Ramatista apesar que ele fala algumas coisas muito interessantes então não olheis para os céus em busca dos sinais precursores porquanto não os vereis e os quilovulos anunciam estarão abusando de vossa triludaridade a olhar em torno de vós entre os homens pois é aí que os descobrirem então a gente começa a ver essas pessoas diferentes a Marilene essa turma maravilhosa toda esses trabalhadores tão dedicados através dessa turma que a gente vai ver que o mundo mudou as crianças diferentes os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas até entre as crianças eu queria ter citado essa palavra agora é ela que está lá fora olha falamos em criança apareceu um áudiozinho da criança esse áudio deu um áudiozinho de vez em quando e agora uma criancinha para nos alegrar mas para nos chamar atenção imagine uma criancinha dessa tirando a sua vida jovens muito jovens e a gente tem visto isso os números multiplicaram-se muito vamos estar atentos às nossas crianças 10 a 14 anos e jovens também eu desde os 10 anos eu queria tirar a minha vida a loucura que era como eram chamados os transtornos mentais graves jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes do mês de morrerem serão riscados dos números dos vivos ou se estarão inválidos quantos colegas eu tenho da Polícia Federal aposentados por depressão por problema do transtorno bipolar grave etc a gente ficar atento estão ali incapacitados aposentados antes do tempo e com redução de salário são esses os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias como já dissemos sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza e aí surgiu alguns anos atrás já tem algumas décadas a história de crianças índigo pessoal quem criou essa história não foi uma espírita não foi uma sensitiva que não é espírita que diz ela que viu crianças com aura de cor azulada e aí ficou aquele mistício cor de jeans índigo é do jeans e aí ela começou essa coisa de que tinha crianças índigo criança cristal pessoal não é uma terminologia muito adequada não a gente pode até usar mas vamos preferir utilizar como o Kardec utiliza a nova geração é minha opinião é minha opinião vamos lembrar disso para não confundir as pessoas achando que a gente acredita naqueles livros lá da Enes e Enetober que foram publicados os tempos então são chegados no capítulo 18 o livro a Gênesis fala sobre essa geração nova no item 27 e muitos outros no dizer dos espíritos a terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração a atual desaparecerá gradualmente a nova lhe sucederá do mesmo modo sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas tudo pois se processará exteriormente como de costume mas com uma única e capital diferença uma parte dos espíritos que encarnavam na terra aí não mais toda não a encarnar serão proibidos de reencarnar aqui em cada criança que nascer em vez de um espírito atrasado inclinado a mal que antes nele encarnaria virá um espírito mais adiantado e propenso a bem Divaldo falou em uma entrevista que Jesus autorizou a reencarnação de milhões de espíritos mais evoluídos de outros outros mundos pra nos ajudar aqui na evolução e ele ainda fala uma coisa curiosa a opinião pessoal dele dos espíritos então a gente sempre vê com cuidado com a reserva não teve outros médios falando desse assunto também mas falam que muitos deles virão não todos mas muitos virão através de fertilização in vitro olha porque eles são mais evoluídos e aí se facilitaria a reencarnação deles de algum modo e aí perguntaram a Chico Xavier no livro Plantão de Respostas que foi uma pergunta que não foi o ar do livro Pinga Fogo eu já mandei 500 mensagens já mandou mande não Marilene tanta mensagem mas pode mandar tem que divulgar e pedir ajuda pra todos termos a oportunidade de ajudar quem tá falando 500 mensagens aí tá doido vamos lá vamos lá desculpa vai demorar não 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 deve 250 eu aceito tá bom mas o homem tem que ser repetido para não ser esquecido concordam? é isso olha aí olha lá a gente o bem tem que ser repetido para que o homem não para que o bem não seja esquecido então o que é que a doutrina espírita nos fala pode dizer a respeito do fim dos tempos perguntaram ao Emmanuel isto é como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e ações para o de regeneração aí ele responde através da busca da espiritualização superação das dores e construção de uma nova sociedade a humanidade caminha para a regeneração das consciências Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado por volta por volta aproximadamente acrescento aqui de 2057 então pode ser 2050 se a gente aproveitar as lições aí desse período pode ser 2070 depende da gente também né pessoal cabe a cada um long e ar da tarefa de ascensão então vamos tem que trabalhar a fé trabalho e amor ao próximo com Jesus esse é o caminho trabalho e amor ao próximo esse é o caminho é o principal autoconhecimento é importante muito importante mas o mais importante não é isso agora o livro plantão de respostas e aí o Aroldo tem feito claro um estudo dele que a gente respeita muito como palestrante pesquisador claro que muita reserva ainda mas ele faz uma cronologia do apocalipse então vejam tem lá no youtube palestra dele tem um seminário que ele fez no three state no three state lá nos Estados Unidos falando sobre esse assunto e aí ele diz olha lá na questão 50 do livro dos espíritos Kardec pergunta a espécie humana começou por um único homem e a resposta não 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 foi o único foi uma quantidade uma raça que veio né aquele a queixa mais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra e aí na 51 Kardec já tinha escrito essas perguntas antes poderíamos saber em que época viveu Adão resposta mais ou menos naquele assinalar cerca de 4 mil anos antes de Cristo então nós estamos 2 mil depois há 6 mil anos atrás tá já se passaram 6 dias proféticos que cada dia é mil anos e aí não tem no salmo 93 e na segunda carta de Pedro 3 8 meus amados não ignoreis uma coisa que um dia para o senhor é quando mil anos e mil anos como um dia então uma semana profética e os judeus aí vai ter né tem lá no sétimo dia né tem um sabá é o dia para eles começa no domingo eu acho e aí então tem o dia da expiação o dia do incônquo e puro é o dia da purificação é o dia da separação tá e a gente está chegando nele tá é o dia do senhor tá que é então vai ser com 7 mil anos né aproximadamente nesse terceiro milênio é esse período e todo e e então há 4 mil anos começou a última semana profética 2 mil anos depois é o sexto dia né então estamos no último dia que a gente pode aproveitar que amanhã o outro dia já é o dia do descanso um dia é igual a mil anos então uma hora seria mil dividido por 24 então dá mais ou menos 42 anos tá então quando será a regeneração lá no livro Brasil Coração do Mundo para todo o Evangelho ele lembra que Ismael ensina que o século atual como sabês vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra em 1857 nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 que hão de vir então dá quanto? 1857 100 mais 100 2057 batendo lá com o que Emmanuel falou 2057 também então quando foi que começou a última hora? quando é a última hora que a gente não pode mais perder tempo tá então uma hora é igual a mais ou menos 42 anos 2057 menos 42 dá quanto? 2015 começou a última hora profética e ela dura quantos anos? 42 anos até 2057 a gente não tem mais tempo para perder pessoal eu acredito que essa encarnação nossa é a mais decisiva nesse processo da transição planetária mais importante talvez da nossa evolução como espíritos não vamos mais perder tempo vamos avançar tá e aí então ele conclui meus irmãos nós somos os trabalhadores da última hora como Kardec os espíritos falam a Kardec no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora no Evangelho São dos Espiritistas dizendo que nós somos e agora tem um cachorrinho também que quer ir aproveitar na última hora para evoluir também tá animado aqui Marilene seu microfone tá animado de vez em quando ele abre acho que é da Marilene não sei se é o do Benjamin o Benjamin também tá louco para participar mas pode participar o meu não tá o meu tá fechado tem alguém aí com o microfone aberto vamos fechar para não atrapalhar o nosso palestrante gente muito bem e lá no capítulo 15 do Evangelho dos Espiritistas tem o que deve fazer o espírito para se salvar o que a gente vai fazer para se salvar o que é que falta para a gente se salvar se salvar é o que é saber quem vai continuar aqui na terra reencarnando aqui que vai se tornar um mundo de regeneração e que vai talvez para mundos superiores também uma condição muito melhor também no mundo espiritual daqueles outros que vão passar à esquerda de Jesus os bodes que serão expatriados daqui da terra porque não puderam ou não quiseram sobretudo acompanhar aqui o progresso então a gente precisa ver isso e os espiritistas tem salvação não é só evolução não lá pessoal tem muito palestrante dizendo que os espiritistas não tem salvação tem eu falava essa bobagem também no início mas falta de tudo tá lá no capítulo 15 é o título do capítulo inclusive então qual o único critério que Jesus utiliza para separar os bodes das ovelhas que é a parábola do final dos tempos que não é final do mundo é final dos tempos dos éons como tá lá em grego tá qual o único critério é a parábola dos bodes e das ovelhas e qual o único critério para saber quem é bode e quem é ovelha aí do semente de luz quem é bode e quem é ovelha já como é que a gente sabe porquanto eu tive fome e me deixo de comer tive sede e me deixo de beber estava nu e me vestistes estive preso ou enfermo e foste me visitar estive sem abrir porque estive peregrino e me acolhestes é tão importante a caridade que Jesus reforça todas as vezes que fizeste isso um desses mais pequeninos foi a mim mesmo que vós o fizeste então Francis de Assis via a face viu a face de Cristo no leproso que ele beijou na sua conversão logo depois da sua conversão no início da sua missão evangélica e na questão 886 a gente aprende qual o sentido da palavra e como eu entendi Jesus e a gente tem benevolência para com todos bastava dizer isso porque a benevolência é ser bom para todos para os bons e para os maus os justos e injustos como Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre os justos e injustos não é fazer o bem sobre a nossa família isso não é caridade ainda é egoísmo tem que ajudar o trabalho social da semente de luz tem que ajudar a divulgação da doutrina espírita pregar o evangelho é caridade também pessoal rezar orar bons pensamentos vibrações positivas participar como médium nas reuniões de obsessão todo esse trabalho que a gente faz é caridade ajudar na casa espírita como voluntário qualquer que seja a tarefa é caridade e porque não precisava dizer o resto porque quem é benevolente faz a caridade e também é indulgente com as imperfeições alheias também perdoa as ofensas não precisava dizer mas é tão importante a indulgência e o perdão é tão difícil para nós que os espíritos reforçam porque se não perdoardos aos homens também Deus não vos perdoará os vossos pecados eles falam e outros tipos de caridade então oradas já o bem de todos levar esclarecimento consolo fé e esperança trabalhar na minha dignidade como a gente falou aqui e a gente vai concluindo com a fala de Jesus a mais alegrias no reino dos céus quando um ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam noventa e nove juros então quando o pessoal do semento de luz chegar no mundo espiritual vai ter alegria vai mas aquele atrapalhadinho que se reformou aquele criminoso que a gente evangelizou e se melhorou já não foi mais tão cruel já se melhorou um pouquinho tá que nem o o bom ladrão que Jesus fala ainda hoje estarás comigo no paraíso vai lá vai me acompanhar vai visitar lá o paraíso porque ele vai ficar lá mas ele espiou ele sofreu tanto com a crucificação então ele se arrependeu que ele vai ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor claro ele fala nenhuma das ovelhas que o meu pai confiou se perderá porque muito amou seus pecados foram perdoados lá em Pedro 4.8 a gente aprende que meus amigos amarem intensamente porque a caridade cobre uma multidão de pecados vamos aproveitar para fazer a caridade e ele como dizia Checo Xavier que lembrava sempre dessa passagem de uns disse jamais os deixarei órfãos eis que estarei convosco até a consumação dos séculos ele está conosco né e ele fala e voltarei a vós e voltarei a vós não está escrito vós sois deuses vós sois deuses filhos do altíssimo de todos vós está lá no salmo 82 Jesus se referiu em João 10.34 em verdade vos digo que poderias fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz vós sois o sal da terra pessoal do semente de luz a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras olha a importância das obras para Jesus a fé é importante a fidelidade que foi não foi traduzida São Gerardo traduzido por fé era a fidelidade em muitas passagens emunar pistes é fé mas é a fidelidade também então ele fala respondeçam boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso pai que está nos céus e pra gente encerrar falar do poema Encontro em Brasília de Antônio Frederico de Castro Alves psicografado por Chico Xavier no Congresso Brasileiro de Jornalistas Escritores Espíritas que aconteceu aqui em Brasília que maravilha e ele vai falando então um pouquinho da França e depois vai concluindo o berço da Renascença era um viveiro de sóis consagrada ao pensamento de gêmeos santos e heróis nas retaguardas medievas jaziam agora as trevas de Átila a Tamerlão entre as cinzas das cruzadas multidões desesperadas pediam renovação aos gritos da humanidade cansada de grandes réus sanando a angústia dos povos explodiam tempos novos vinham respostas aos céus na Europa aflita e insegura Dante ilumina a cultura Gutenberg amplia a escola Antiafé Savonarola é o novo facho a brilhar Copérnico estuda e espreita Da Vinci é a forma perfeita Colombo é o poder no mar no entanto embora o progresso anunciando por vir não se via no horizonte restos de paz a surgir discórdia ferindo o mundo era tormento infecundo em término vendaval pelas fornalhas da guerra o ódio agitava a terra em luta descomunal foi então que a voz do alto canclamou no imenso azul descobre-se no planeta novo lábaro no sul povo heróico se levante sobre o maciço gigante marcado a estrelas no além obreiros de mão armadas levantarão nas estradas o reino do eterno bem surgiu Brasil nascente nos braços de Portugal que lhe deu ao pé dos andes visões de altura imortal chega ilustre caravana Lisboa é a voz soberana Tomé de Souza conduz no entanto entre os companheiros o armamento dos obreiros era a mensagem da cruz o ensinamento de Cristo faz-se verdade clarão nas forjas em que se erguia o país em ascensão nobre gancheta Gregório espalham no território o evangelho do Senhor e o Brasil grava na história a fé cristã por vitória traduzindo traduzida em paz e amor nos domínios do universo ninguém evolui a sós a humanidade na terra é a soma de todos nós mas de olhar alçada aos rimos por súplica repetimos em Brasília aos céus de luz Brasil de perenes brilhos pela união de teus filhos Deus te conserve Jesus nos convida Castro Alves no poema Encontra em Brasília do livro Marcas do Caminho da editora Ideal tem várias palestras que a gente recomenda nesse período pandemias ansiedade e pânico perda de pessoas amadas dificuldades financeiras famílias espiritistas tudo nesses tempos adaptados a esses tempos tem seminários só sobre depressão alegria de veia apocalipse porque sofremos um monte de regeneração e motivos para não desistir da vida na transição planetária que fala sobre o S muito importante também então obrigado meus amigos Deus abençoe está aí o nosso canal no YouTube é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa o nosso e-mail nazarenofeitosa arroba gmail e se vocês terem os nossos slides pessoal do Instagram e sobretudo que não viu os slides eles estão disponíveis no site nazarenofeitosa.com.br que tem uma lojinha virtual lá toda a renda é revertida para o GEVIM o nosso grupo de evangelização e visita aos irmãos menores privados de liberdade aqui no DF tá e a gente está precisando de material esportivo de bolas para eles as bolas lá furaram todas a gente já doou várias mas precisamos comprar mais então quem quiser colaborar faz um depósito na conta da comunhão na conta da comunhão colocando 3 centavos tá no meu canal no YouTube tem lá mensagem lá no site também nazarenofeitosa.com.br tem os números das contas da comunhão Banco do Brasil e Banco de Brasil a gente agora passa para as perguntas né temos aí cerca de mais ou menos 15 minutos de perguntas eu terminei um pouquinho antes mas tem a pressa ainda né 15 17 18 minutos deixa eu falar uma coisa gente não se preocupe com o tempo Nazareno está todo mundo na zona de conforto se eu só faço a cama sua cadeira pode demorar 15 minutos para fazer o almoço é bom que emagrece um pouquinho né então quem quiser fazer pergunta gente aproveite Nazareno é fantástico é assim é tão gostoso ouvir que eu fico emocionada o tempo inteiro até pelo semente hoje que eu queria estar dando um senhor café da manhã para todos os palestrantes com os semeadores como sempre fizemos com o coral da comunhão cantando com a Maís também falando mas a gente vai fazer isso quando chegar o momento eu fico debendo mas agora perguntem olha tempo é moeda sagrada vamos aproveitar essa moeda sagrada para aproveitar esse querido nosso é um querido é um querido meu é um querido vamos lá obrigado Marilê o pessoal do Instagram também pode fazer perguntas tá coloque aí nos comentários aqui no Instagram que eu vou passar aqui para o Benjamin eu não sei se é o Benjamin ou se é o Eduardo que vai condenar as perguntas e que vai sem 1000 não sei se é o que vai deixar e eu ou eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto